Música Uma loja que prepara um showroom desse, merece ou não merece ser visitada? É a Marisélia Modas, preocupada em você arrasar nas festas, Guaxupé, São João, Barretos, enfim. Olha só o que ela preparou de Moda Country. Aqui na minha frente, que vocês estão vendo, tá lotado de camisas, jaquetas, botinas. Tem muita botina, viu? Muita. Todos os tamanhos, cores. Olha, essas celas fazem parte só da decoração, viu gente? Não estão à venda. Não, não, luxo. O Luizinho arrasou. E aqui é fácil comprar, porque você tem convênio com a Prefeitura e o Sindicato Alimentício. Aceita cartão de crédito é seis vezes, tem crediário próprio. Olha só, e tem muita coisa bacana pros meninos e pras meninas, diferentes. Umas mais clássicas, outras mais extravagantes, mas sempre pra arrasar. E a moda masculina aqui tá de arrasar, né? Olha só, calça jeans, taça, olha quantas lavagens tem, tem todos os tamanhos. Tem até jeans com risca de giz, olha isso aqui, laço de couro. Tem a taza, laço de couro, tem a New Country. Olha só, muita, muita. Quero ver você escolher, tantas são as opções. E coloridas, com cores muito lindas. São coloridas com essas cores mais fechadas, amei, de paixão. E tem também a Via Graft, que é uma outra marca, exclusividade aqui da Marisélia Modas. E tem Via Graft feminina também pras mulheres, olha aqui. Tanto no branco, no jeans, aí já tem aqueles saltos enormes pra quem quiser arrasar. Olha aqui, outro showroom super caprichado pras mulheres. Tem camisete, tem blusas. Olha, gente, muito legal mesmo. Tem até pra quem não gosta de salto, sapatilhas com calças que combinam mais com sapatilhas. Tem muita menina que gosta de usar um shortinho com meia calça. Aqui tem o shortinho, olha cada... mostra aqui, Tiago, olha essas cores que lindas. Aqui tem meia calça também, viu, gente? Tem sapatinho, tem muita bota, muita... Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Não tem estilo que você não encontra aqui na Marisélia Modas. Eu tô mostrando, falando que é pra essas festas, mas pode ser pra qualquer momento que você quiser arrasar. É a Marisélia Modas com mil e uma possibilidades. Eu sou a Amélia, assisto e atendo da Cida. Gosto. Muito. Ai, linda! Falta a gema, falta o olho, falta o meio que o miolo tem.